Olá, esse é o canal Giro da Fofoca. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like. Hoje, no Power Couple, rolou a formação da DR da semana, mas não foi só isso não, ainda teve uma dinâmica diferente. Acontece, pessoal, que no Quebra Power de domingo, os casais da mansão sabonetaram demais. E hoje, a produção resolveu fazer essa dinâmica, que consistia em mostrar o VT de cada casal no Quebra Power. E enquanto rolava esse VT, o público tinha que votar no R7. Entre as opções, tinham sabonetou e se posicionou. E essa votação era encerrada quando o VT acabava. Isso mesmo, o VT rolava, a votação também estava rolando. O VT acabava, a votação também se encerrava. Acontece, pessoal, que essa votação tinha consequências, mas não eram consequências que influenciariam no jogo, não. O público votou e os casais saboneteiros, segundo o público, em ordem decrescente foram Dani e Fábio, com 87,98% dos votos. Jorge e Tiago, com 81,88% dos votos. Nina e Felipe, com 73,18% dos votos. Renata e Leandro, com 69,85% dos votos. E Débora e Bruno, com 52,94% dos votos. E segundo o público, os casais que se posicionaram foram Mari e Mateus, com 73,51% e Lee e JP, com 52,11% dos votos. E as consequências eram, o casal sabonete ficaria de fora da próxima festa, que no caso foi Dani e Fábio. E o casal que se posicionou, que foi Mari e Mateus, eles ganharam um jantar com direito a um casal acompanhante. Depois desse joguinho, mostraram a prova dos casais. E como sabemos, Jorge e Tiago foram um casal power, mas foi com muita agitação na web, pois as pessoas estariam questionando se a prova de Jorge e Tiago teria sido válida, pois, segundo o público, algumas pessoas, né, eles não teriam mexido a mistura do bolo, né. Mas a própria Adriane disse que isso não era uma regra da prova, mas que eles tinham mexido sim. Dito isso, vamos à formação da DR. Já sabíamos que Débora e Bruno já estavam na DR pelo menor saldo do ciclo, e que também Nina e Felipe, por desistirem da prova dos casais. Tiago e Jorge escolheram as latas de poder. Jorge escolheu a verde, que era escolher um dos três casais da DR, e caso esse casal fosse eliminado, eles ganhavam 10 mil reais no saldo total da conta conjunto. E o Tiago escolheu a lata prateada, que era anular todos os votos recebidos por um casal. E a votação se iniciou com Nina e Felipe, e como sempre justificaram que estavam votando por ciclos, e essa semana não seria diferente, então votaram em Renata e Leandro. Nina ainda complementou que Renata e Leandro não torceram para eles voltarem da DR, e isso era muito difícil para eles. O segundo casal a votar foram Débora e Bruno. Bruno disse que o jogo tinha funilado, mas que não queria votar em pessoas que já estavam indo muito para a DR. Eles queriam gente nova nos banquinhos, e com isso também votaram em Renata e Leandro. E Leandro disse que já esperava o voto, mas que se eles ainda não tinham ido para a DR, foi por próprio mérito deles mesmo, porque eles não ficavam por último nas provas, e faziam as apostas usando a cabeça. Mas que sabiam que essa justificativa um dia seria usada, a de nunca terem ido para a DR. O terceiro casal a votar foram Li Martins e JP. JP disse que votava por coerência, e Li disse que também era um voto de defesa, por achar que eles seriam alvo nessa votação, e por isso votaram também em Renata e Leandro. O quarto casal a votar foram Mari e Mateus, e eles disseram que tinham três opções, e que em duas eles não votavam, e por isso votaram em Li e JP. O quinto casal a votar foram George e Tiago, e votaram por proximidade desde o início do jogo, e por isso o voto foi em Mari e Mateus. O sexto casal a votar foram Renata e Leandro, e disseram que das opções que tinham, duas nunca votaram neles, e que também era um voto de defesa, e por isso votaram em Li e JP. O sétimo e último casal a votar foram Dani e Fábio, e Fábio estava muito nervoso, nervoso demais mesmo, e a justificativa dele não deu para entender bem. Eles votaram em Renata e Leandro, que ficaram bem surpresos com esse voto. Com isso, o terceiro banquinho da DR ficou com Renata e Leandro, com quatro votos, e o poder escolhido por George e Tiago, foi o de anular todos os votos de um casal, e eles decidiram anular os votos recebidos por JP e Li Martins, justificando que não queriam que três amigos fossem para a DR juntos, que na opinião deles, era muito duro de ver amigos juntos assim na mesma DR. E a herança escolhida na DR dessa semana foi, escolha um casal para trocar de lugar nas provas dos ciclos, ou seja, o marido fará a prova da esposa, e a esposa fará a prova do marido. Deixe aqui nos comentários o casal que você quer que fique no Power Couple, Débora e Bruno, Nina e Felipe, ou Renata e Leandro. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal, e ativar todas as notificações para não perder o próximo vídeo. É isso, até mais!